O televisor que eu quero comprar precisa ter controle de tonalidade de som Colorado RQ Correção automática de estabilidade Colorado RQ Funcionamento em 110 e 220 Colorado RQ Máxima nitidez de imagem e som Colorado RQ E máxima duração do aparelho e dos componentes Fica por conta da exclusiva reserva de qualidade Colorado RQ, imagem e som de presença total com reserva de qualidade